Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo no canal. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, eu gostaria de pedir uma ajuda para você e baixar o aplicativo Popsy. É o primeiro link na descrição do vídeo. É um aplicativo onde você pode vender algo do seu interesse na sua casa que está encalhado e buscar por produtos também. O aplicativo é muito simples de utilizar, muito prático. Vale a pena você conhecer. Ele pesquisa pessoas próximas da sua região. Vale a pena. Link na descrição. A SPN Brasil publicou hoje o seguinte. Nada mais justo do que ser declarado campeão líder do Paulista. Quero título se o campeonato não voltar. Você concorda aí com essa publicação que o Santo André deve ser o campeão paulista devido a esse problema mundial da saúde que está acontecendo aí? Você com certeza deve saber o que é, né? E tem muitas questões por volta disso, né pessoal? Imagine ali, vamos colocar um exemplo. O São Paulo líder do campeonato paulista. Você acha que esse tipo de matéria estaria à tona, estariam cogitando o São Paulo para ser campeão paulista? Eu, como torcedor do São Paulo, eu não gostaria de ser campeão dessa forma. Então, comente aí o que você acha sobre isso. Se deve ainda esperar mais um pouco. Eu acho que estão tentando aí tomar decisões antecipadas sobre essa questão. Deram uma pausa no futebol, mas eu acredito que pode retornar aí. Vamos ver aí daqui uns 15 dias, mais ou menos. E depois, a Federação Paulista de Futebol, juntamente com a CBF, se virem depois em colocar algumas datas aí para terminar esses jogos do campeonato. Então, tem interesses aí de vários clubes, cara. Tem times aí que podem cair, times que estão brigando para não cair. Então, estão cogitando não ter nem rebaixamento esse ano. Eu acho que o campeonato tem que dar uma pausa mesmo, sem tomar decisões precipitadas. E que faça os jogos aí depois, faça os jogos depois. Tente negociar com a CBF alguma data ou outra. Então, cara, já dar título assim eu acho um pouco complicado. Então, eu prefiro esperar um pouco e ver o que vai dar. Claro que o calendário brasileiro é muito complicado. Mas, cara, os caras têm que estudarem aí o calendário. Os caras têm pessoas capacitadas aí que podem fazer alguma coisa para arrumar essa situação aí, né? Então, o que você acha? Comente aí. Espera, entrega o título. Comente aí. O ex-treinador Adilson Batista do Cruzeiro, logo após ser dispensado aí do Cruzeiro, pedir demissão, ele deixou uma declaração aí para nós, né? Falando que o São Paulo, o Palmeiras e o Atlético Paranaense cogitaram em ajudar o Cruzeiro aí com o elenco de 2020. Você concorda com essa atitude se o São Paulo fosse tomar em ajudar aí, em ceder jogadores ao Cruzeiro, em fazer uma reformulação na equipe do Cruzeiro? Você concorda com a ajuda do São Paulo nessa questão com um rival? É uma situação meio complicada, polêmica, algumas pessoas se divergem aí sobre isso, né? Eu acho que o São Paulo ultimamente que estava precisando de ajuda, né, pessoal? As questões financeiras do São Paulo ainda estão complicadas, todos sabem, não melhorou, né? Por mais que vendeu o Anthony, ainda está devendo muita coisa. Mas eu achei que o Cruzeiro tem que se virar, cara, essa é a minha opinião e me desculpem aí os cruzeirenses. E hoje foi divulgado uns dados aí na internet aí, falando dos técnicos efetivos na Era Leco. Adivinha quem é o líder aí do melhor aproveitamento da Era Leco, o treinador que passou pelo São Paulo? Vou falar pra você, cara. O primeiro é nada mais e nada menos que Fernando Diniz, com 56,3% de aproveitamento, seguido aí de Diego Aguirre com 55,8%. E os dois últimos aqui são o André Giardini com 42,1% e o Doriva, o último, com 33,3%. O Rogério Senna foi o quarto colocado com 49,5%. E aí, o Diniz realmente não está em evolução, conforme diz muitas pessoas aí? Diniz tá chegando, hein, cara? Duvido não se vira um novo telê, hein, quem sabe? Eu adoraria. E o presidente da Comebol, Alejandro Domingos, ele deu uma declaração hoje no Fox Sports da Argentina, onde deixou a gente um pouco mais esperançoso aí no mundo do futebol, no mundo da Libertadores. Ele colocou uma data aí dia 6 do 5, 6 de maio, para o provável retorno da Libertadores. Então, pelo menos aí temos uma previsão, ainda não é certa essa data, é uma expectativa que eles gostariam e pretendem aí tomar o início novamente, o reinício novamente aí da Libertadores. Então, esperar para ver. Espero aí que essa questão mundial da saúde que vem afetando aí todo mundo se resolva, né, e que as pessoas que estão com problemas aí, que chegaram a pegar esse mal aí que está acontecendo, se recuperem bem e para o bem de todos o futebol, na minha opinião, a decisão tomada aí e ainda uma paralisada, eu achei correta. O que você acha aí? Será que realmente a Libertadores vai voltar nesse dia? Eu espero que sim, porque eu não aguento mais ficar sem futebol. Tá difícil. Eu estou deixando também no link na descrição do vídeo aí, rapaziada. Para você acompanhar alguns vídeos do canal, alguns que você ainda não assistiu, eu separei uma playlist com todos os reacts do canal para você assistir. Fazer aí uma temporada aí assistindo aí o Teclas em alguns dias aí que não tiver nada do São Paulo para você assistir. Então, eu fiz aí uma playlist muito bacana para você acompanhar os reacts, os que vocês não viram ainda. Então, é uma forma aí de ajudar vocês terem conteúdo também para assistir do Tricolor, aqueles que gostam dos reacts, né. Então, link na descrição aí para você conferir. E se você quiser ser um membro do canal Teclas Daniel, link também na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu! Tchau! Tchau!